Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui juntamente com Edmar Sanfoneiro e Elismar dos Teclados gravando seu terceiro CD no estúdio Diário DJ, distribuindo na qualidade boa e meu parceiro Gracimar da guitarra. Vamos rochando meu rio e vamos simbora rocha aí. Simbora menino! Taca o pau, meu safoneiro! Morenando, tá pensando que só quem mata é peixeira Vai remexendo as cadeiras A calcista regando, levanta a blusa mostrando A carne pouca do peito Desafiando o sujeito que já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito Eu quero ver a moçada dançando agarradinho Do jeito que ela passa, o que faz o nosso meio Motorista esquece o freio Não para, não quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for, ela vai É melhor matar de faca do que matar desse jeito É de mal do acordeão Do jeito que ela passa, tá se rebolando O véio fica babando E o jovem não aguenta, o cabra só não me estenda Se o motor tiver defeito, eu duvido que sujeito Não caia nessa lapada É melhor matar de faca do que matar desse jeito Mete o dedo safaneiro Morena não tá pensando que só quem mata é peixeira Vai remexendo as cadeiras A calcinha escorregando, levanta a brusa mostrando A carne boca do peito Desafiando o sujeito que já tem a carne fraca É melhor matar de faca do que matar desse jeito Do jeito que ela passa, o que faz o nosso meio Todo o sujeito que sai do freio Não para, não quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for ela vai É melhor matar de faca do que matar desse jeito Do jeito que ela passa, ela tá se rebolando O véio fica babando E o jovem não aguenta, o cabra só não me estenda Se o bota tiver defeito Eu duvido que o sujeito Não caia nessa lapada É melhor matar de faca do que matar desse jeito É melhor matar de faca do que matar desse jeito Vamos arrastando mais um aí Vamos arrastando mais um aí Vamos arrastando mais um aí Minha gente eu fiquei sabendo tudo que aconteceu Todo mundo ficou triste quando espalhou a notícia Que o Paulinho faleceu Todo mundo ficou triste Doeu no seu coração O sanfoneiro falou O Paulinho só acabou Se foi nossa inspiração Eu sei que o Pedro Saldanha Era um grande amigo seu E tô por conta de tudo Depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo Também é amigo meu Fala meu parceiro O Pedro Saldanha Abraço Paulinho feito o Nordeste Com 12 anos de idade Aprendeu a tocar safona E foi um bom safoneiro Fazendo a sua vontade Tocava e cantava E tinha muito cartaz Nunca falhou na memória E agora foi-se embora Deixando muita saudade E agora foi-se embora Deixando muita saudade Eu sei que o Pedro Saldanha Era um grande amigo seu E tô por conta de tudo Depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo Também é amigo meu Passaram a ferrozeira Novo com a raria Paulinho do Nordeste Com 12 anos de idade Aprendeu a tocar safona E foi um bom safoneiro Fazendo a sua vontade E tocava e cantava E tinha muito cartaz Nunca falhou na memória E agora foi-se embora Deixando muita saudade E agora foi-se embora Deixando muita saudade E agora foi-se embora E agora foi-se embora E agora foi-se embora E já era-se embora Veio mais E détesta E agora foi-se embora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porém, cadê o mel que você tava comendo? O que você escondeu? O que tá acontecendo? Porém, cadê o mel que você tava comendo? O que você escondeu? O que tá acontecendo? Ali no peixe, porém, você tá merada Ali no peixe, porém, você tá merada Babaladinha, babaladinha, babaladinha Tá foda, babaladinha Orelha, cadê o mel que você tava comendo? O que você escondeu? O que tá acontecendo? Orelha, cadê o mel que você tava comendo? O que você escondeu? O que tá acontecendo? Ali no peixe, porém, não, você tá merada Ali no peixe, porém, não, você tá merada Tabaladinha, tabaladinha Tá beladinha Tá pisando pro Woofahall já direitinho assim Vamos rachando aí, meninos Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando leva, fora da mulher Fica desmarteado, morrer logo ele quer A mulher que eu, pagou o meu coração Eu decidi morrer, mas não vem hoje não Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Segura o meu sofá dele E eu quero ver a moçada, mas não só direitinho É demais o sofá dele, mas também pra cima direitinho O homem quando perde, o amor de sua vida Só pensa em morrer, mete a cara na bebida A mulher que eu amo, hoje tá me deixando Eu decidi morrer, mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo O homem quando fica, sem amor e sem carinho Só pensa em morrer, não quer ficar sozinho A mulher que eu amo, mas doou meu coração Eu decidi morrer, mas não é hoje não Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja beba noite, café de manhã cedo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Tá com pau, meu chafaneiro Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu sei aquela menina tão linda Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Eu sei aquela menina tão linda Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Tudo é difícil demais para mim Conversar com ela Tudo o que eu queria da menina Namora ela Conheci aquela menina tão linda Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo É difícil demais para mim Conversar com ela Tudo o que eu queria da menina Namora ela Como foi que tudo acabou Lá pra Brasília ela foi, se mudou E eu fiquei morrendo de amor Como foi que tudo acabou Lá pra Brasília ela foi, se mudou E eu fiquei morrendo de amor Eu sei aquela menina tão linda Os tons ao mesmo tempo, Deus livre, eu tenho medo Quando eu vistei a menina tão linda Ai que engano Tudo é difícil demais para mim Conversar com ela Tudo o que eu queria da menina Namora ela Como foi que tudo acabou Lá pra Brasília ela foi, se mudou E eu fiquei morrendo de amor Como foi que tudo acabou Lá pra Brasília ela foi, se mudou Eu fiquei morrendo de amor Oh, velho, macho E eu fiquei morrendo de amor 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 Valeu! É isso aí Quero agradecer a Deus Mais uma oportunidade Gravando meu amigo Admar Sanfoneiro Gacimar da guitarra Meu amigo Lulico E esse amigão de vocês, João Imbira Estamos aí gente Carolina nos espera Pioí, estamos chegando aí Essa galera forrozeira do Maranhão Estamos chegando aí com essa sanfoneira gostosa Tem muita coisa na bagagem Também é um tocantinho, pode esperar que nós estamos aí Simbora solta o som meu filho Valeu fofinho, segura meu filho Fazer um farró Solta a mulher bonita Mulher bonita Tanabim, tanabim, tanabim Mulher bonita Tanabim, tanabim, tanabim Música Grande sofrão Para as paixas do Baião Se foa rouba da garambbia Começou a confusão Sentado lá fora Mas sem poder entrar Inventar esse refrão Começaram a cantar, mulher bonita na Fazer um forró, empicar um pessoa Pegando uma brisa, que só entra mulher boa Você era durão, não achei nem cumbi Quem não forró da bim, só entra mulher bonita As mulheres bonitas, tá na bim, tá na bim, tá na bim Tá na bim, tá na bim, tá na bim Que as mulheres bonitas, tá na bim, tá na bim Que as mulheres bonitas, tá na bim, tá na bim Triângulo e sanfone, faz paz do baião Tem forró pra danar, começou a confusão Sentado lá fora, faz sem poder entrar Quem não forró da bim, só entra mulher bonita Mulher bonita, tá na bim, tá na bim Tá na bim, tá na bim, tá na bim Tá na bim, tá na bim Mulher bonita, tá na bim, tá na bim Tá na bim, tá na bim, tá na bim Tá na bim, tá na bim, tá na bim 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 Arrocha o menino, mete o dedo pra cima direitinho Eu fui dançar no forró, lá no interior Vejo o que aconteceu, a galera se zangou O safoneiro aperreado, tocando fora do tom A noite inteira só fazia O safoneiro aperreado, tocando fora do tom Eu fui dançar no forró, lá no interior Vejo o que aconteceu, a galera se zangou O safoneiro aperreado, tocando fora do tom A noite inteira só fazia O safoneiro aperreado, tocando fora do tom Dão, dão, safaneu, safazião, dão, 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 segura o menino. É forró pra ninguém botar defeito. Vai chegando mais sucesso aí, ó. Ó o saldo doutor Roseiro, vai lançar daquele jeito. Alusão pro meu amigo, Danique Carvão. Segura o maturismo, ó o saldo aí. Segura o alisão do estacado, bate dele. Meu parceiro com a cimazinha da guitarra. Eu sou um cara forrózeiro demais. Chego no forró, é pra dançar. Eu tô no clima de festa, tô pegando filé. E meu vício é mulher. Eu tô no clima de festa, tô pegando filé. E meu vício é mulher. É forró a noite inteira, eu arrocho o tom. Pego a gatinha, eu não fico só. Eu vou pôs dar, vou namorar. Vou curtir, vou farriar. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar. Eu vou pôs dar, vou namorar. Vou curtir, vou farriar. Hoje o bicho vai pegar. A rocha, 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 rocha. Eu tô no clima de festa, meu vício é mulher. A rocha, 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 rocha. Eu tô no clima de festa, meu vício é mulher. Arrocha, 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 arrocha E eu tô no clima de festa, meu vice é mulher Arrocha, 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 arrocha E eu tô no clima de festa, meu vice é mulher Loboçada do Batomão do Sol Segura Neto Pode parecida Arrochando e Marissa, moçada, balançando Eu sou um cara forrozeiro demais Chego no forró, é pra dançar Eu tô no clima de festa, tô pegando filé E meu vice é mulher Eu tô no clima de festa, tô pegando filé E meu vice é mulher É forró a noite inteira, eu arrocha o nó Pego a gatinha, eu não fico só Eu vou no clima de festa, tô pegando filé Vou curtir, vou farriar Hoje o bicho vai pegar Segura assim ó A rocha, 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 rocha Eu tô no clima de festa, meu vice é mulher A rocha, 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 rocha Eu tô no clima de festa, meu vício é mulher Quanto for rorochado que ele vê Simbora menino As manos tecladas Olha essa menina aí, de blusa preta Ela me ama não quer me dar Olha essa menina aí, de blusa preta Ela me ama não quer me dar Olha essa menina aí, de blusa preta Ela me ama não quer me dar De blusa preta, ela me ama não quer me dar Um beijo Um peixinho de amor Um beijo Um peixinho de amor Um beijo Um peixinho de amor Um beijo É que eu sou novo por você Hoje eu tô querendo É tu apaixonado por você Hoje eu tô querendo Alucinado em você Hoje eu tô querendo Eu sou tarado em você Hoje eu tô querendo Tu, 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 hoje eu tô querendo é tu, 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 hoje eu tô querendo é tu, 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 hoje eu tô querendo é tu, 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 hoje eu tô querendo é tu Segura meu amigo Cássio Passar de Filadelfa aí, Rochão Olha essa menina aí, de brusa preta, ela me ama, não quer me dar Olha essa menina aí, de brusa preta, ela me ama, não quer me dar Olha essa menina aí, de brusa preta, ela me ama, não quer me dar Olha essa menina aí, de brusa preta, ela me ama, não quer me dar Um peixe, um peixinho de amor Um peixe, um peixinho de amor Um beijo, um beijinho de amor, um beijo, um beijinho de amor É que eu sou louco por você, hoje eu tô querendo é tu Apaixonado por você, hoje eu tô querendo é tu Alucinado em você, hoje eu tô querendo é tu Eu sou tarado em você, hoje eu tô querendo é tu Hoje eu tô querendo é tu Segura o Cristiano com a razão, pegada quente Vamos se guardar na pisadinha pra mostrar pra lançar Hoje eu vou tudo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou tudo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfia E eu tava me enganando Vacilou as minhas roupas Minhas roupas estão cheirando Vigou o computador Baguçou minha internet Vacilou meu orcute Esse bate o Facebook Descobri o aspiriguete Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Vamos roxando menino Essa vai especialmente Aéreo materiais para construção E nosso amigo Aldelo Um abraço Hoje eu vou pro grupo perto Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiaia E eu tava me enganando As quilôas, minha roupa Minhas coças estão girando Mexendo com o pago Pagoçou minha internet As quilôas, minha roupa Mas se não do meu arco Esse pato e encher a cara Destruiu as piriguete Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro grupo perto Tô de gosto e encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Tô de gosto e encher a cara Vamos simbora de mais sucesso aí Oferecido com meu parceiro Luzimar Mautopax Passado aí Alô 50 recados, só lá Minha amiga Márcia Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show do papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show do papai Chega na disputa o touro já quebrou Sabe na semana do primeiro carro E deito na sede o meu cavalo já quebrou Chega na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Da cavalo show do papai Meu cavalo show, meu cavalo show, é show do papai Meu cavalo show, meu cavalo show, é show do papai Meu cavalo show, meu cavalo show, é show do papai Nossa, que curte a pisadinha daquele jeito pra rachando Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho e não é de brincadeira, sabe uma poeira com melo, todo cai Ela só é na palma e tem os pés ligeiros, pode chamar pro brilho que a paca dá pra trás É show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E vamos embora de mais sucesso Eu, vocalista ostro Vou oferecer pra moçada aí Meu parceiro DJ Death, rapaz Um abraço Chegou o fim de semana Eu vou para o forró Eu convido a gatinha Para eu não ficar só Encho o tanque do carro Para errer do paredão Vou gastar meu dinheiro Beber, beber É a rotação Quem quiser beber É só vir aqui Açaí dele é a última Traz mais uma pra mim Quem quiser beber É só vir aqui Açaí dele é a última Traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira Vou tomar a saideira Vem morada Eu vou beber a noite inteira Tomar a saideira Vou tomar a saideira Vem beber a noite inteira, vou tomar a saideira, vou tomar a saideira, saideira Vem morada, vou beber a noite inteira, vou tomar a saideira, vou tomar a saideira, saideira Vem comigo assim, segura, menino Olha o pisado, menino, daquele jeito Agradecer a Deus, a gente tá aqui, fazendo mais Um sucesso, vou mostrar Chegou o fim de semana, eu vou para o corrom No dom rio, o nome dele é graça e mara que tá Para não ficar só, enche o tanque do carro, cocô no paredão Vou gastar meu dinheiro, bebê, bebê, é a dimensão Tem que ser bebê, é só vim aqui, a saideira é a última, traz mais uma pra mim Tem que ser bebê, é só vim aqui, a saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira, saideira Vem morada, eu vou beber a noite inteira, tomar a saideira Vem se segurando em cima das teclas Valeu meu filho, um abraço Moçado de Filadelfia e região, um abraço Valeu Beleza galera de Filadelfia, eles vão nos teclados Eu sou um lance, eu quero namorar Vamos pegar no meu pé, o lance bom é ficar Saí na madrugada, sem poder te explicar Pra onde estou indo fora, e agora vou voltar Comigo é assim, se quiser bater Demorando a noite inteira, até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Só quero fazer, 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 fazer amor com você Não espera o romance Oh, pisar na boca, agora Esse acende é o volume 3 Beijo Foi só um lance, não quero namorar Comigo é assim, se quiser bater Comigo é assim, se quiser bater Comigo é assim, se quiser bater Só quero namorar E agora vou passar a noite inteira, até o sol raia Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não quero romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não quero romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você Não espero romance Só quero fazer, fazer, fazer amor com você Fazer, fazer amor com você E não espero romance Fazer Chofoneira de marrochão de dedinho E esse forrozinho solado eu quero oferecer os artistas da terra Parceiro da gente aí Forrozão, tesanjo proibido do amigo Sinese Um abraço Forrozão, frequência com o padrone Forrozão, novo sorriso Segura o raibundinho E o parceiro sofoneiro João Imbira Um abraço Alô vocalista Neguinho, um abração meu filho Minha parceira vocalista Denise, um abraço Genivaldo Lima dos tacrados Segura o fofinho Torçado de Carolina também Curtiu o forró da gente Arrochão daquele jeito Alô meu parceiro Marquinhos, elite do forró Forrozão, beijo quente Segura Jesus Classimada que tá Segura o fofinho Forrozão, café com leite Quento Lima dos tacrados, um abraço Forrozão, chapéu de couro Segura Wagner Lima Alô Cleito Lima dos tacrados, um abraço Alô Cleito Lima dos tacrados, um abraço E, dois, oito e dois, oito e cinco Ou, nove, nove Nove, dois Zero, sete Sete, um Trinta e dois Levar o Edmar Sofoneiro pra sua cidade Alô, João, pra passar um barra do ouro Que curta o forró da gente aí Um abração Alô, Edson, o clone Um abraço, meu velho São Flamengo, Nascimento do Dorinho Um abração Valtinho, que os teclados Segura o macarrão Alô, João Conéco, Moçado, Babassu, Mândia Alô, meu parceiro Edilson Boy Na pisada do forró, um abraço O Spiripó e do Pai Segura o Javô e do Estaclado E o parceiro Flaguimoral Do Campo da Vaquejava Alô, João Conéco, Moçado, de Feira Nova No Maranhão Alô, passo para a Gozo Fazenda, Canto de Barra Segura o Chico Zinete Alô, Zé Zinete Um abraço Passando aqui, Curte Corro da Rit Vamos rochando por aqui Aparecer meu parceiro Tete Do Estúdio Teares DJ Distribuindo a qualidade boa Sofaneira de Barra Botando para morrer direitinho assim E o Grosso se vai na guitarra Segura o mesmo Vamos lá no Estaclado do Rio Moçada de Goiatins aí Moçada de Araguaína Alô, Rupahari Pedro Saldanha Um abraço E a moçada aqui de Filadelfa e região Um abraço Valeu, Moçada Faneira Deem Deem Deem